Parabéns pra você, parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos em vida Faz de conta de novo, vai que eu não tirei não Achei lá no enquadramento Já Já Foi, foi Vamos cortar Vamos cortar O teu é esse aí Corta o papel do início Vai lá, vai lá 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 Vai tu Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Pra aniversário E nem eu Cadê a pazinha, hein? É de agosto Corta o pedacinho aí 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 Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O Vitor Aí um pedacinho branco preto, né? Deixa eu pegar uma colher, peraí Tá, tá, ó Tá, ó Tchau, tchau.